...de açaí de Nenite, Caterina Trini de Blatt. Palmas para a candidata. Não, eu não posso acreditar nisso. Oh, luteza de Milão, porque és tão tola. Não percebe que o Padre Adel não vai voltar. Ele foi morto pela própria raça. O Padre Adel não está morto. E você se refere a qual raça? A maldita raça dos vampiros. Abel caça vampiros. Ele está do lado dos humanos. É isso que importa. Pense o que quiser, pois o Padre não irá voltar. Ele morreu. E qualquer esperança que você tenha, morreu junto com ele. Não importa o que você pensa. Abel nunca abandonaria seus ideais. Ele nunca deixaria externo em mim. Continua e acreditando em suas tolices. E qualquer esperança que você tenha, morreu junto com ele. Quando se espera por alguém que é importante para nós, não podemos perder a fé e as esperanças. Vai começar agora, é?